E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, nessa oportunidade eu quero trazer para vocês uma dica muito legal. Isso porque já tem algum tempo que eu mostrei aqui como calcular o valor de um frete pelos correios. Hoje eu quero trazer mais uma dica para você que é usuário dos correios e vai fazer o envio de alguma mercadoria pelo serviço. Vou mostrar nesse vídeo como é possível fazer a etiqueta para o envio da mercadoria. Você vai ver que o procedimento é super simples e a forma que eu vou te mostrar aqui é muito fácil. Isso porque nós vamos fazer diretamente do site dos correios. Se você já gostou dessa proposta de vídeo, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve se ainda não for inscrito. Também é claro, verifica se o sininho está ativado. E aí sem mais enrolação, vamos para mais um vídeo. Bom pessoal, então vamos lá. Para você poder fazer as etiquetas para as suas encomendas do Correios é bem simples. E tudo que você precisa fazer é abrir esse site aqui, correios.com.br barra endereçador barra encomendas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui você pode gerar a etiqueta já com código de barras para a atendente lá na agência poder ler. E o legal é que você consegue fazer isso de uma forma muito simples e muito fácil. E você pode gerar até quatro etiquetas aí para as encomendas, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo completo que não tem segredo. E aí a primeira coisa que você vai ter que preencher aqui é o remetente. Quem é o remetente? O remetente é a pessoa que está enviando a encomenda, ou seja, você. E aqui então você vai precisar informar o CEP do seu endereço. Se porventura você não sabe qual é o CEP do seu endereço ou o CEP do destinatário, que é a pessoa com quem você está enviando essa encomenda, clica no vídeo agora nos cards que eu mostrei o passo a passo completinho de como saber qual é o CEP de qualquer endereço utilizando a ferramenta dos correios, tá aí nos cards para vocês. Aqui pessoal, é super simples. Tudo que você precisa fazer é colocar primeiramente aqui o CEP do seu endereço, que é o remetente. Após ser colocado então, espera o site carregar e pronto. Agora ele já vai carregar aqui com o nome da avenida ou da rua, tá? Também já vai colocar aqui o nome da cidade e também o estado. Agora então você precisa preencher com o seu nome ou o nome da sua empresa. E depois você vai preencher aqui também o número, tá? Que é o número da sua casa, da sua empresa, enfim. Ou do seu condomínio. Se tiver aí bloco e apartamento, você preenche aqui também no complemento, tá? Apartamento tal, bloco tal, enfim, sem segredo. O bairro ele também já vai preencher automaticamente. E aqui é importante que você coloque o número de telefone, tá? Para se caso acontecer algum problema com a sua encomenda, está aqui também essa informação para que os correios ou a pessoa que recebeu possa entrar em contato com você. Aí abaixo você tem que preencher agora os dados do destinatário. Aqui pessoal, tem um serviço que já é interessante destacar para vocês, que é o serviço de mão própria. Esse serviço basicamente permite com que apenas a pessoa que você colocar os dados aqui, apenas essa pessoa vai poder receber essa encomenda. Então se ela não tiver nesse endereço, nesse horário, não vai poder ser recebido, apenas ela vai poder retirar essa encomenda com os correios. Então aqui também não tem segredo, você vai colocar o CEP da pessoa que você está enviando essa encomenda. Já vai carregar aqui também as informações. Você vai colocar agora o nome da pessoa ou da empresa. Agora você também vai ter que preencher com o número da casa ou do apartamento. Se for condomínio também, você vai colocar o número do apartamento e o bloco, tá? E também vai preencher com o número de telefone. Aqui embaixo você pode colocar também uma observação. E basicamente é isso, né? Não tem segredo, bem simples mesmo para fazer o preenchimento. Uma coisa legal é que para você poder fazer o envio das encomendas, você vai ter que preencher a declaração de conteúdo, tá? Ela vai também na encomenda, é importante que você preencha. Você pode clicar aqui, ó, preenche a declaração de conteúdo. E aqui, basicamente, ele já vai carregar o remetente e o destinatário. E tudo que você vai precisar fazer é colocar aqui o nome do item que você está enviando, a quantidade e o valor. Só isso só, coloca depois o peso da encomenda, clica em imprimir, ele já gera para você também aqui, bonitinho, a sua declaração de conteúdo. Para já facilitar, tá, pessoal? Isso aqui é muito bom para você poder utilizar também. Continuando aqui a parte da etiqueta, se você for fazer mais de uma etiqueta, você pode colocar aqui, ó, copiar para todos os remetentes. E aí dá uma olhada que automaticamente ele já vai passar aqui para baixo todos os remetentes vão ficar com esse primeiro dado que você fez. E é só você preencher os destinatários, tá? Então, aqui no site você pode fazer até quatro etiquetas. Eu só vou fazer essa mesma, essa primeira aqui. E vou mostrar para vocês como imprimir. E para imprimir é simples, né? Basta você rolar a página até lá embaixo. E aí você vai clicar em gerar etiquetas. Clicou? Ele já gera aqui para você a etiqueta, para você colar na sua encomenda, tá? Então você vai clicar aqui, ó, no íconezinho da impressora. Vai fazer agora a impressão da etiqueta, tá? Ah, TT, eu não tenho impressora em casa. Não tem problema. Você pode vir aqui, ó, salvar como PDF. Salva num pendrive ou no seu celular. Manda no WhatsApp, enfim. E leva para algum local que faça a impressão. Paga lá a impressão. E já imprime também, tá? E aí você pode colar depois na mercadoria. Vou mostrar agora para vocês, então, como é simples colar na caixa. Não tem segredo. Mas eu vou mostrar para vocês para poder ficar mais completo. Então só para vocês verem, não tem segredo. Estou aqui com a caixa que eu vou fazer o envio. E aqui eu estou com a etiqueta já impressa, tá? Vamos fazer o recorte aqui. Sem segredo, né? Vocês vão acompanhar tudo aí completinho. Etiqueta, então, já cortada, ó. Sem segredo. Você vai colar ela aqui na parte de cima da caixa, tá? Pode usar uma fita ou uma cola. Já coloquei aqui na parte da frente. Agora na parte de trás, você coloca a declaração de conteúdo, tá? Até mostrei como imprimir lá para vocês no vídeo, tá? Aqui você só assina, coloca a data que você está fazendo o envio. Coloca num saquinho e cola aqui atrás. Não tem segredo, tá? Só mesmo para deixar o vídeo mais completo para vocês. Muito simples e prático para você poder gerar as etiquetas dessa forma que eu mostrei para vocês aqui do vídeo. Espero que você tenha gostado. Bom, pessoal, então, essa foi mais uma dica. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com os seus amigos. E não se esqueça de se inscrever, que aqui tem vídeo novo todo dia para vocês. Valeu, até a próxima, então. Muito obrigado e tchau, tchau.